Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Tranquilo? Belezinha? Pessoal, estou de volta, né? E nessa semana está aí estreando nos cinemas o It, né? O capítulo 2 aqui do It, A Coisa. Então no vídeo de hoje vamos aí revisitar o filme, vamos relembrar um pouco do primeiro filme pra gente aí ficar preparado pra ir ao cinema assistir a parte 2. Então no vídeo de hoje vou trazer aqui algumas curiosidades e algumas informações sobre o filme It, A Coisa. Bom, e se você é novo aqui no canal, está chegando aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva aí, né? Pra dar uma força aqui pro Cinefilia, pra dar aquele apoio. Bom, pessoal, temos aqui no vídeo de hoje It, A Coisa. A história do filme é mais ou menos assim, pessoal. Na cidade de Derry, no Maine, sete jovens se juntam para combater uma criatura sobrenatural que está assombrando a sua cidade por séculos. Chamado de Pennywise, o palhaço dançarino, A Coisa é um monstro de força absoluta que toma a forma dos medos mais horrorosos das pessoas. Ameaçados por seus piores pesadelos, a única maneira dos jovens amigos sobreviverem A Coisa é se continuarem juntos. Bom, galera, It, A Coisa é um filme de 2017 que chegou aqui no Brasil no dia 7 de setembro de 2017 e ele está com nota 7.4. Ele teve um orçamento aí por volta de 35 milhões e arrecadou em torno, em todo o mundo, aproximadamente 700 milhões. Ele teve 51 indicações a prêmios, das quais ele ganhou 8. Pessoal, este filme não é uma refilmagem da minissérie do filme anterior de 1990, como alguns podem pensar. E sim, é uma adaptação baseada no mesmo livro do Stephen King. Quando o King assistiu a este filme pela primeira vez, ele disse que superou suas expectativas, disse que os produtores fizeram um trabalho maravilhoso. Neste filme, o grandioso vilão Pennywise é interpretado pelo Bill Skarsgård e para se preparar para o papel, ele assistiu a filmes como O Iluminado, Laranja Mecânica, Batman, O Cavaleiro das Trevas e O Silêncio dos Inocentes. São filmes que foram inspiração para ele entrar neste universo psíquico. E o Pennywise, galera, o Pennywise conversa bem pouco aqui no filme, né? Ele tem, assim, aproximadamente 4 minutos de diálogo em todo o filme. E se vocês repararem bem, ele fica babando em algumas cenas. Isso se deu porque o Bill estava usando uma prótese dentária e isso fazia ele babar. E o diretor gostou tanto disso que acrescentou, então, no filme. Aquela risada medonha não é um efeito especial. Ele realmente conseguiu sorrir daquela forma. E outra coisa que também não é CGI é que foi quando ele fica olhando, né? Com um olho para cada lugar. Se você observar, um olho ele fica olhando diretamente para você em algumas cenas, né? Ele conseguiu, assim, desviar o seu olho. Ficou um olho diferente do outro sem usar nenhum tipo de efeito especial. Ele realmente fez aquilo. Quem estava aqui no páreo para interpretar o Pennywise era o Hugo Weeden. Porém, ele só conseguia ser assustador, pessoal. Enquanto o Bill, ele além de conseguir ser assustador, ele também conseguia ser divertido e infantil. Assim, o papel acabou ficando com ele. Os atores mirins, eles improvisaram aqui algumas falas, algumas brincadeiras. O próprio Bill também brincava no set para deixar o clima menos tenso. Bom, pelo menos penso eu. Isso fez com que o Jackson Robert Scott, que é o George, que é o mais novo do elenco, não tivesse, assim, tanto medo. Aconteceu que a produção manteve o Bill escondido do elenco. As crianças só viram ele quando foram filmar a cena. O diretor avisou que o Bill poderia parecer, sim, um pouco assustador, mas as crianças eram profissionais. Mesmo assim, quando elas viram o Pennywise pela primeira vez, elas ficaram genuinamente aterrorizadas. Bill, se você vier com eu, você também irá flutar. Você irá flutar, 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 eu irá flutar. Teve uma cena que, após o lançamento do filme em Moscou, o McDonald's de lá queria banir o filme, pois eles alegaram que o seu mascote, o Ronald McDonald, era muito parecido com o Pennywise. Olha só as ideias, galera. O BK, que é o rival do Mac, até fez uma brincadeira na época sobre esse fato, sobre essa situação. Olha só a paranoia do povo. No filme, o Henry Bowers mata seu pai. Não é mostrado, mas ele também mata toda a sua gangue, aquela gangue, aquela molecada que ele anda lá. Isso está em uma cena deletada. Ele também faz isso no livro. E nós não sabemos o que aconteceu com ele, pois ele caiu lá no poço, porém tudo indica que ele sobreviveu. Sabe por quê? Porque o Teach Grant já foi confirmado aqui na parte 2, interpretando o Henry adulto. Então, provavelmente, claro, ele sobreviveu. A Beverly é interpretada por Sophia Lillis. Ela disse que a cena do banheiro, onde um jato de sangue lá sai da pia e acerta seu rosto em cheio, foi muito difícil para ela filmar. Foi assim a sua cena mais difícil para ela fazer. Ela não gostou nem um pouco. As cenas que explicam a origem alienígena de Pennywise foram cortadas devido ao orçamento. Essas cenas também não estão presentes lá na primeira adaptação de 1990. Então, em tela, a gente nunca viu a origem dele. Não sabemos a origem dele. Apenas no livro, apenas para o pessoal que leu o livro. O Longa fez também aqui alguns palhaços perderem o emprego lá nos Estados Unidos. O próprio Stephen King se desculpou em uma rede social, dizendo. Ele disse algo assim, mais ou menos assim. Os palhaços estão com raiva de mim. Me desculpe, muitos de vocês são ótimos. Mas as crianças sempre tiveram medo de palhaços. Não mate o mensageiro pela mensagem. Ele escreveu isso aí lá na rede social dele. Olha só que coisa. Bom pessoal, eu tenho aqui o It, nesta versão aqui em Blu-ray. Eu consegui lá na época, já faz assim algum tempo que eu tenho essa edição. Mas lembro que eu peguei ela em uma promoção. E eu lembro que foi um pouco barato, foi um pouco em conta. Então olhem só aqui como é os detalhes. Eu vou aproximar bem aqui da câmera. Então olhem só. Está aqui toda a arte aqui da capa. A lombada toda preta, escrito aqui o título do filme em vermelho. E aqui na parte de trás temos ali a sinopse. Aqui uma cena do filme. E aqui o que temos de extras. Mas não se preocupem aí que eu já já vou colocar o menu. Então está aqui a questão das configurações de áudio e legendas. Mas eu também já mostro lá no menu. A região aqui é A e não é indicado aí para menores de 16 anos. Então é um filme aí que tem uma certa classificação um pouco alta. Olhem só a arte do disco. Uma arte toda vermelha. Escrito ali It em branco. It a coisa. Então essa aqui é a edição que eu tenho. Foi lançado em DVD também, claro. Mas eu acabei conseguindo essa edição aqui em Blu-ray. Bom, e agora vamos dar aí uma olhadinha no menu aqui do disco. Bom pessoal, então está aqui o menu do disco. Olhem só, temos ali a opção de Play, seleção de cenas, áudio. Então está ali em inglês Dolby Atomos. Em inglês DTS-HD Master. Tem outro inglês aqui que é descritivo. E tem aqui o português sem especificação. Subtítulos, materiais bônus. Temos ali Pennywise Lives, The Losers Club, O Autor of Fear e Cenas Deletadas. Então temos esses quatro materiais bônus, tá pessoal? Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Vamos colocar aqui o que pessoal? Colocar um trechinho desse aqui, The Losers Club. Colocar aqui um trechinho bem rapidinho, né pessoal? Porque senão o YouTube vai implicar aí. Então é bem rapidinho aí. Só para a gente conhecer aí mesmo. Vamos ver aqui a duração. 15 minutos, né? Esse material bônus aí tem 15 minutos de duração. Bom pessoal, então era isso que eu tinha aqui para o vídeo de hoje, né? Relembramos aí algumas coisas, algumas curiosidades sobre o filme It. E a parte 2 está aí nos cinemas, né? Foi lançado esta semana. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo do vídeo. Não esqueça de comentar aqui, de curtir o vídeo, né? De deixar aqui a sua opinião. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Aquele abraço e até o próximo.